Mãe desesperada não entendia o motivo de todas as babás se demitirem uma após a outra. Mas quando ela resolve gravar o quarto de seu filho, o que ela vê é inacreditavelmente assustador. Era uma manhã nublada quando a Lohane chegou em casa depois de um longo plantão no hospital. Seus olhos, pesados pelo cansaço, mal conseguiam se manter abertos. Ela havia passado a noite cuidando de pacientes, mergulhada em um ritmo frenético, que só os médicos conhecem. Ai Deus, como é bom chegar em casa! Suspirou jogando sua maleta, bolsa e jaleco em cima do sofá. Aquela médica exausta só queria se atirar ali e fechar seus olhos, esvaziar sua mente e cochilar um pouco. Porém, Lohane foi subitamente surpreendida pela babá, que cuidava de seu filhinho durante a noite e que parecia agitada e apavorada. Doutora Lohane, eu... eu preciso falar com a senhora! Disse Anne com uma voz trêmula. A mãe logo se preocupou, achando que havia acontecido algo com seu bebê. Que foi, Anne? O que aconteceu? Tá tudo bem com o Sam? Perguntou ela com seu coração já batendo forte, pois com um susto, a doutora deu um pulo no sofá. A moça balançou a cabeça em negação, dizendo que com ele estava tudo bem. No entanto, o problema era outra coisa. Não é o Samuel. Ele tá bem. É sobre... bem, ele faz umas coisas no quarto. A senhora deve saber que... A jovem estava tão aterrorizada que mal conseguia falar. Olha, dona Lohane, eu gosto muito de você e dele, mas eu não posso mais trabalhar aqui. Eu tô me demitindo. A mulher ficou chocada. De novo? Pensou indignada. Como assim, Anne? Mas por quê? Me fala exatamente o que aconteceu essa noite. A babá, já pegando suas coisas, hesitou, olhando pra baixo, como se nem ela própria pudesse acreditar nas palavras que saíam de sua boca. Essa noite não, senhora. Todas as noites. São coisas estranhas, coisas que eu não consigo explicar. Eu só sei que eu não quero mais trabalhar aqui. Me desculpe. Lohane sentiu um frio no pescoço e um sentimento de inquietação crescente dentro de si. A jovem complementou, já chegando na porta de entrada. Eu não sei mesmo como explicar. São barulhos, movimentos. Eu sinto que eu não tô sozinha no quarto com ele. Me desculpa mesmo. Eu espero que encontre outra pessoa. Adeus. E saiu, deixando aquela mãe ali, desamparada e completamente confusa. Mas Anne não era a única. Todas as últimas cinco babás que a médica contratou pra cuidar de seu bebê, depois que precisou voltar a trabalhar, saíram por causa do mesmo motivo. Samuel. A doutora tentou processar as palavras da jovem. Anne foi a sexta babá a se demitir nos últimos meses. Porém, nunca imaginou que o motivo fosse algo tão perturbador. Não é possível. O que raio está acontecendo? Lohane, bufando de raiva, tristeza e um certo medo, se levantou e foi direto pro quarto do bebê. Com a mente ainda turva pelo cansaço e pela notícia inesperada, ela entrou no quartinho e tudo, incrivelmente diferente do que a babá falou, estava quieto, pleno. Seu filho dormia como se nada o incomodasse. Ela precisava de um momento pra pensar, pra entender o que estava ocorrendo. O medo começou a se instalar em seu coração. Não apenas pela segurança de seu filho, mas pela incerteza do inexplicável. Então foi pro seu escritório, se sentou em frente ao notebook, decidida a revisar as gravações da câmera que instalou no quarto de Samuel pra monitorá-lo durante a noite. Afinal, depois que a quinta babá se demitiu, ela resolveu descobrir de uma vez por todas o que acontecia durante a noite no quarto de seu filho que elas tanto falavam. O que ela veria naquelas imagens? O que estaria causando tanto terror nas babás? Com um clique, a tela iluminou-se, mostrando as primeiras cenas da noite anterior. E depois de algum tempo, Lohane estava petrificada. Ela não acreditava no que estava vendo nas gravações. A mulher, com os olhos fixos no monitor, assistia às imagens do quartinho de seu bebê de apenas um ano e meio. Tudo começava normalmente. A babá colocando a criança no bercinho e o neném já adormecendo. O ambiente estava em silêncio. A luz amarela e fraquinha do abajur criava sombras suaves na parede. Até aí, tudo ok. No entanto, conforme a noite avançava, as coisas começaram a mudar. A babá, que já estava fora do quarto nesse instante, por volta da meia-noite, não viu o que se desenrolou lá dentro. A câmera captou os sons abafados, como se algo estivesse se movendo pelo quarto. A princípio, Lohane pensou que poderia ser o vento, ou talvez alguma interferência no aparelho. Só que os sons se tornaram mais frequentes, e objetos começaram a se mover sem explicação. Um livro caiu da estante, uma bola rolou pelo chão, sem que ninguém a tocasse. De repente, a babá chegou no quarto e ficou apavorada. Aquela mãe sentiu um arrepio percorrer seu corpo vendo aquelas gravações. Mas como... como... isso é... isso é impossível! Ela começou a entender por que tantas babás tinham se demitido, aterrorizadas por esses eventos inexplicáveis. Por um instante, a médica duvidou de sua própria racionalidade, questionando se aquilo que estava vendo era real. Nas imagens, o pequeno Sam parecia completamente alheio ao que acontecia ao seu redor. Ele dormia tranquilamente, embora às vezes mexesse suas mãozinhas, e então as coisas ao redor do quarto pareciam ganhar vida própria. A mulher assistia aquelas imagens atentamente, tentando encontrar alguma pista, algum indício que explicasse os eventos sobrenaturais. Porém, então, ela viu algo que fez seu coração parar por um instante. Uma sombra passou rapidamente pela câmera, quase imperceptível, mas suficiente para deixar Lohane em alerta máximo. O que foi isso? Ela rebobinou a gravação, tentando ver a sombra novamente. Mas era rápida demais, quase como se estivesse brincando com quem assistia. A doutora se perguntou o que mais poderia estar acontecendo naquela casa, no quarto de seu filho. O que mais as babás teriam visto e não contado? O medo e a incerteza a consumiam. Ela sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Como combater algo que ela mal conseguia entender? Enquanto ponderava, uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez houvesse uma explicação lógica para tudo isso, algo que ela estava deixando passar. Afinal, Lohane era uma mulher da ciência, e acreditar em coisas abstratas ou fora do que é explicável era algo difícil para ela aceitar logo de cara. Embora seus olhos estivessem presenciando o inimaginável. Ela decidiu que era hora de investigar mais a fundo, de entender verdadeiramente o que estava acontecendo no quarto de Samuel. Sua mente estava um turbilhão. O que aquelas imagens significavam? O que estava acontecendo com seu filho? Entretanto, para compreendermos os misteriosos eventos que ocorriam no quarto daquele bebezinho, é preciso que a gente volte algum tempo no passado. Até a própria Lohane ficou pensativa, lembrando de tudo, desde o nascimento do pequeno Sam até aquele momento. O garotinho nasceu em uma noite chuvosa de uma... Acredite se quiser. Sexta-feira, 13. A mãe se lembrava de cada detalhe. A alegria, o medo, a expectativa que estava no dia, pois era seu primeiro filho. E também por não ter seu marido ao seu lado, devido ao seu falecimento precoce. Como médica, ela conhecia bem o processo do parto, mas vivenciá-lo como mãe foi uma experiência totalmente nova e avassaladora. Tudo correu bem, e Samuel veio ao mundo trazendo uma imensa felicidade para sua vida. Voltando para casa com um recém-nascido, Lohane sentiu que cada cantinho da residência que ela e seu marido haviam comprado não tinha nem dois meses, e eram aquelas casas antigas americanas, bem coisa de filme mesmo. Ganhava um novo significado. Havia um berçário recém-montado, repleto de brinquedos e livros, esperando por momentos de alegria e descobertas. O quartinho dele, que eles adaptaram num quarto extra da casa, que estava sem uso há bastante tempo, de acordo com a corretora de imóveis, se tornou o local onde seu filho descansaria e passaria lindas noites de sono ali. No entanto, a doutora não podia deixar de sentir uma estranha sensação toda vez que entrava no quarto do bebê. Era como se houvesse uma energia diferente, ou algo que ela não conseguia explicar. Mas parecia que ele nunca estava sozinho. Nos primeiros meses, tudo aconteceu normalmente, sem nenhum problema. Porém, depois que Lohane terminou seu período de licença-maternidade e teve que voltar a trabalhar, contratar uma babá noturna era sua única opção para poder realizar seus plantões. Só que à medida que Samuel crescia, eventos estranhos começaram a acontecer, de acordo com as moças. Brinquedos se moviam sozinhos de lugar quando elas não estavam olhando, sons inexplicáveis ecoavam pelo quarto e uma sensação de inquietude parecia permear o ambiente. As babás começaram a chegar e a ir embora em rápida sucessão, cada uma deixando o emprego com histórias de medo e desconforto. Não é possível. Essas garotas não são nem um pouco responsáveis. Simplesmente vão largar o emprego? A mãe pensava revoltada. Cada jovem que entrava pela porta trazia consigo a esperança de ser a cuidadora ideal. Porém, essa esperança desaparecia rapidamente, substituída pelo pavor e provocado pelos eventos noturnos no quarto do bebê. A primeira babá, uma moça chamada Marisa, durou apenas duas semanas. Ela contou à médica sobre os movimentos de brinquedos. Doutora Lohane, eu juro, os ursinhos que eu deixo num canto se movem sozinhos, porque quando eu volto, eles estão caídos no chão ou em outro lugar. Dizia ela com um olhar de terror. E depois se demitiu. A mulher, obviamente, lógica e cética, descartou as alegações como exageros de uma mente imaginativa. Meu bebê não tem nada de errado. Essa garota que não sabe de nada. Pensava, frustrada com a situação. Então veio Beatriz, que insistia em dizer que sentia uma presença no quarto, como se alguém estivesse observando. Ela durou menos que Marisa, saindo após apenas uma semana, alegando que algo não natural habitava aquele espaço. A cada nova babá que se demitia, Lohane ficava mais irritada e confusa. Como é possível que todas estejam sentindo e vendo coisas? Questionava-se tentando manter a racionalidade em meio ao caos. Cláudia, a terceira babá, foi a que mais perturbou a doutora. Ela contou histórias de sussurros e risadas no meio da noite. Essa aí viajou legal. Vindas de nenhum lugar específico. Doutora Lohane, é como se houvesse outra criança no quarto, mas eu só vejo o Samuel. Relatou assustada. A mãe começou a questionar se não seria algo relacionado à casa, mas recusava-se a acreditar no sobrenatural. As outras babás que se seguiram, traziam relatos similares. Sons inexplicáveis, brinquedos que mudavam de lugar, uma atmosfera pesada e opressora assim que a luz se apagava. Cada história aumentava a frustração da médica, que não conseguia compreender o que estava afastando essas mulheres. E já saturada de tanta ladainha, ela resolveu instalar uma câmera no quarto do filho. Agora, a próxima vez que alguma dessas meninas vier me dizer que meu filho é algum tipo de ser doentio e sobrenatural, eu vou provar para elas que estão enganadas. A última babá, Annie, parecia diferente, mais madura e centrada. Lohane tinha esperanças de que ela fosse a exceção. Porém, essas esperanças desmoronaram na manhã em que Annie anunciou sua demissão. As palavras da moça ecoavam em sua mente. Coisas estranhas acontecem no quarto do Samuel. E foi aí que a médica começou a se perguntar se realmente havia algo mais. Algo que ela estava negligenciando ou recusando-se a ver. Com a partida da sexta babá e as gravações do quarto do bebê em mãos, Lohane sabia que era hora de encarar a verdade, por mais estranha ou assustadora que ela pudesse ser. Entretanto, ao ver as imagens, a mulher não conseguia encontrar uma explicação lógica para aquilo. Realmente as babás estavam certas. Por que tudo o que viu no quartinho? As coisas caindo das prateleiras, um volto passando pela câmera, tudo era inimaginável. Então ela decidiu que ela mesma ficaria com seu filho no quarto aquela noite. Eu não vou sair daqui até eu ver com os meus próprios olhos o que raios foi aquilo que eu vi nas gravações. Ela queria experimentar por si mesma o que as babás descreviam. Mas, mesmo sem querer confessar, seu coração quase saía pela boca com o medo que começava a se apossar dela. Sentada em uma poltrona, observando seu filho que tinha colocado para dormir no bercinho, Lohane ficou ali, aguardando. Os minutos se passaram e nada. Então uma hora se foi. Nada. Mais algum tempo se passou e nada anormal havia acontecido. E a mulher começou a se convencer de que tudo não passava de imaginação das babás. Só que não explicava as gravações. Então ela continuou esperando. Já estava dando meia-noite e os olhos da doutora começaram a pesar. E sem que percebesse, a médica, por conta de toda a exaustão de seu dia a dia, acabou adormecendo. Mas então, do nada, um barulho a acordou. Foi um livrinho de histórias que havia caído da prateleira e que fez com que aquela mãe desse um pulo. Meu Deus! Ela estava em alerta e olhou para o pequeno bebê. Ele ainda dormia lindamente. Então, como poderia ter sido ele? Subitamente, outro brinquedo em outra prateleira caiu também, deixando Lorraine assustada. A mãe correu e pegou seu filho no colo, o que o acordou. De alguma forma, ela achava que poderiam ser seus sonhos se manifestando. Por isso, se ele acordasse, talvez parariam. Só que não funcionou. Um vulto preto pequeno ainda correu pelo quarto nos cantos. Como estava escuro, Lorraine não conseguiu enxergar. Quem está aí? O que está acontecendo? Logo, mais um passou como se estivesse andando pelas paredes. Ela também ouviu sons vindo de dentro delas. Senhor! Havia uma sensação de algo não revelado. Uma peça do quebra-cabeça que ela ainda não conseguia encaixar. E o medo já tinha tomado conta daquela mãe em pânico, segurando seu filho no meio do quarto. Porém, ela tinha que saber o que estava ocorrendo. Então, ligou a luz rapidamente. E, determinada a desvendar o mistério, Lorraine começou a investigar cada canto do quarto de Samuel. Examinou brinquedos, livros e até o pequeno guarda-roupa, buscando qualquer pista que pudesse explicar os acontecimentos estranhos que tinha presenciado. Inclusive aquele pequeno vulto. Então, de repente, um som suave, quase como um murmurinho, chamou sua atenção. Lorraine, intrigada, colocou o pequeno Sam no bercinho e foi correndo buscar uma lanterna. Ela empurrou para o lado a cômoda onde guardava as roupinhas do bebê e seguiu o som até uma pequena abertura na parede, no cantinho. Como essas casas antigas têm papel de parede, a mulher não tinha percebido até o momento, mas em uma parte dele, atrás, havia um buraco. O papel meio que cobria o buraco, deixando-o imperceptível. Porém, ele estava ali. Curiosa, ela ligou a lanterna, puxou uma das partes do papel de parede e inspecionou o local. O que aquela médica viu foi algo que quase a fez cair para trás. Seus olhos não podiam crer que aquele era o motivo pelo qual todas as babás de seu filho se demitiram. O motivo pelo qual elas tinham um medo pavoroso e largaram o emprego. Tá me zoando. Não é possível. Lohane comentou consigo mesmo, já rindo da situação. Lá, escondido nas sombras, estava uma pequena família de... Acredite se quiser. De esquilinhos. Os animais, provavelmente atraídos pelo calor da casa, haviam encontrado um cantinho no quarto do bebê através daquela abertura. Lohane não podia acreditar. Todo o medo e mistério que envolviam o quartinho de seu filho não passavam das travessuras de esquilos curiosos. As sombras, os sons, os objetos movendo-se... Tudo era obra dos pequenos intrusos. Ai, ai... Ela riu aliviada e, ao mesmo tempo, incrédula. A verdade era tão simples, tão mundana, que parecia quase cômica. A presença sobrenatural que havia aterrorizado as babás e causado tantas noites de inquietação e terror era apenas animaizinhos procurando abrigo ou comida. No dia seguinte, Lohane cuidou para que a família de esquilinhos fosse gentilmente removida e a abertura na parede fosse consertada. Chamou especialistas que levaram os bichinhos para um local seguro e tapou o buraco atrás da cômoda. Ela sabia que teria uma história interessante para contar as próximas babás. Uma história que certamente desmistificaria os eventos noturnos do quarto de Samuel. Com o mistério finalmente resolvido, aquela mãe sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Os esquilos, agora fora de sua casa, não eram mais uma ameaça ao sossego de seu lar. Ela sorriu ao pensar em como as coisas podem parecer tão assustadoras à noite e tão simples à luz do dia. Passados alguns dias, Lohane se preparou para contar a história à nova babá que contratou. As duas riram muito. A vida voltou ao normal na casa da médica. O pequeno Sam estava feliz e despreocupado, como sempre. E Joyce, a babá, se adaptou rapidamente à rotina da casa. Lohane, por sua vez, sentiu-se grata por ter desvendado o mistério e por finalmente poder fazer seus plantões sem preocupação de agora em diante. Ela aprendeu que não devemos sempre assumir o pior, principalmente quando se trata de algo que não compreendemos completamente. E quando estava de folga à noite, enquanto colocava Samuel no bercinho para dormir, aquela mãe olhava para o quartinho agora tranquilo e pleno e pensava no quão estranho e maravilhoso o mundo pode ser. Às vezes, um simples esquilo pode ser o protagonista de uma história que parecia digna de um filme de suspense. Com o mistério resolvido, Lohane podia finalmente dormir tranquila, sabendo que as noites de medo e confusão seriam apenas boas histórias para se contar quando seu filho crescesse. Pai furioso joga garotinho nos trilhos do trem sem dó nem piedade. Mas o que ninguém imaginava era o que uma fera da floresta iria fazer ao se deparar com o menino. E esse final vai te surpreender. O ar na pequena casa estava carregado de tensão. Na sala de estar, Hillary e seu marido, Carl, estavam envolvidos em uma discussão acalorada. As palavras eram afiadas, cada uma carregando anos de frustração e desentendimento. Eu não aguento mais, Carl. Eu preciso de espaço, de respirar. Exclamava a mulher com a voz trêmula de emoção. O esposo, um homem de olhar duro e postura inflexível, retrucava com amargura. Você não vai a lugar nenhum, Hillary. Você é minha esposa e isso é o fim da conversa. Nesse momento, o pequeno Ted, o filho de apenas seis aninhos, entrou na sala. Seus olhos azuis estavam arregalados e cheios de confusão. Ao ver seus pais brigando, o menino sentiu um aperto no coração. Mamãe, por que vocês estão gritando? Perguntou ele com sua vozinha cheia de inocência e preocupação. Hillary, vendo o medo no rosto de seu garotinho, abaixou-se rapidamente e o abraçou. Seus olhos estavam marejados, mas ela tentava manter a calma por ele. Tá tudo bem, meu amor. Vai ficar tudo bem, tá? Sussurrou, tentando tranquilizar o menino. Carl observava a cena com seu rosto se contorcendo em uma expressão de ciúmes e raiva. A presença do pequeno parecia agravar seu ressentimento. Sai daqui, garoto. Eu tô conversando com a sua mãe. Gritou furioso, apontando para a porta do quarto dele. Ted, assustado com o tom de voz do homem, correu para o seu quarto, tropeçando em seus próprios pés. Seus olhinhos se encheram de lágrimas enquanto se escondia debaixo das cobertas, bloqueando os sons da briga. Carl se virou para a mulher, encarando-o apenetrantemente e repleto de ameaças. Você quer me deixar por causa desse moleque? É isso? Cuspiu ele com cada uma de suas palavras impregnadas de desprezo. Acha mesmo que eu vou deixar? A esposa sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela tinha total ciência que a situação estava se tornando insustentável. A cada dia que passava, o homem se tornava mais controlador e agressivo. E agora, com o Ted envolvido, a mãe temia pelo bem-estar de seu filho. Carl, por favor. Vamos falar sobre isso mais tarde, não na frente do Ted. Ted implorava a Hilary, querendo acalmar a situação. Mas o esposo estava irredutível, com seus punhos cerrados e a mandíbula travada de fúria. A mulher sabia que teria de tomar uma decisão em breve. Não apenas por ela, mas principalmente pelo bem de seu pequeno menino. Ela saiu da sala e foi para o quarto do garotinho. A noite caiu, trazendo consigo um silêncio tenso e pesado. Hilary deitou-se ao lado de Ted, acariciando seus cabelos até que ele adormecesse, enquanto pensava em um plano para escapar daquela realidade opressora. Para o bem de seu maior tesouro, teria de encontrar forças para mudar o curso de suas vidas. A história de Hilary e Carl era muito conturbada, envolvendo uma tragédia inicial e uma esperança. A mulher viúva e mãe solteira do pequenino encontrou em Carl, anos atrás, um porto seguro após a dolorosa perda de seu primeiro marido. Carl, por sua vez, aparentava ser um homem disposto a construir uma nova família e cuidar do menino como se fosse o seu próprio filho. Inicialmente, ele demonstrava ser um companheiro atencioso e um pai adotivo dedicado. Tanto que o próprio Ted, muito jovem na época, com apenas três anos, o aceitou como uma figura paterna, sem suspeitar das complexidades e tensões subjacentes da relação entre sua mãe e seu novo pai. Entretanto, com o passar do tempo, o verdadeiro caráter daquele homem grotesco começou a se revelar. Ele era ríspido, de temperamento explosivo e consumido por um ciúme doentio de sua esposa em relação ao menino. A atmosfera na casa se tornou cada vez mais opressiva e Hilary começou a temer pela segurança dela e do garotinho. O estopim da situação veio quando agora, após três anos de um casamento totalmente tóxico e conturbado, em um ato de coragem e desespero, ela decidiu buscar a separação. Contratou um advogado na esperança de finalizar o processo de divórcio discretamente. Porém, o advogado, que por acaso era amigo do homem, comentou sobre o divórcio com Carl e disse que ela tinha medo por conta do filho, o que alimentou ainda mais a fúria jardente do homem. Ele se sentiu traído e ultrajado, confrontou Hilary acusando-a de ser ingrata e desleal, já que ele dava a vida por ela, apenas por ela. A discussão que se seguiu foi a mais violenta e ameaçadora até então, exacerbando os medos da pobre mulher. Você não vai me deixar, você não pode me deixar, gritou o marido com os olhos ardendo de ódio. A pobre moça sentia-se encurralada, ciente de que qualquer passo em falso poderia desencadear a ira incontrolável de Carl. E pior, sabia que Ted estava se tornando cada vez mais um ponto de tensão entre eles. O homem, percebendo que estava perdendo o controle da situação e que sua esposa não recuaria em sua decisão, começou a maquinar um plano maligno. Um plano que, em sua mente distorcida, resolveria todos os seus problemas de uma vez por todas. Eu vou dar um jeito nisso, murmurou ela para si mesma assim que ela saiu da sala e foi para o quartinho do pequeno. Carl tinha um brilho sinistro em seus olhos. Naquela noite, depois que a mãe conseguiu fazer o menininho adormecer, ela voltou para o quarto do casal e ficou emburrada, com medo, na verdade, do marido. Se virou para o outro lado e não falou mais com ele. Com o coração pesado, acabou dormindo. Porém, a coitada mal podia imaginar que, enquanto a casa adormecia, Carl planejava algo no silêncio. Seus pensamentos eram sombrios e perigosos, movidos por ressentimento e uma necessidade desesperada de controle, Hilary dormiu com a cabeça cheia de preocupações, sentindo uma sensação de inquietação e receio. Ela imaginava que estava prestes a enfrentar a luta mais difícil de sua vida. Algo não apenas pela sua liberdade, mas pelo futuro de seu amado filhinho, Ted. Na escuridão da madrugada, enquanto a residência estava mergulhada em silêncio, Carl agiu, movido por um impulso cruel e desesperado. Se levantou, em passos lentos para não acordar a mulher, e crente de que o plano que havia formulado em sua mente perturbada resolveria seus problemas. O homem entrou silenciosamente no quarto do menininho, onde Ted dormia tranquilamente, alheio ao perigo iminente. Com movimentos calculados, o pai pegou o garotinho ainda adormecido, carregando-o até o carro. Ted, ainda meio grogue, foi colocado no banco de trás, envolto nas sombras da noite. Carl dirigiu para longe, rumo à densa floresta que cercava a cidade. Eu vou me livrar desse estorvo. Pensava Carl, com seu rosto contorcido em uma expressão de raiva e ressentimento. Assim, Hillary será só minha. Enquanto o carro se afastava cada vez mais, o pequenino acordou, confuso e assustado. Olhando ao redor, percebeu que não reconhecia o caminho. Papai, para onde nós estamos indo? Perguntou com sua vozinha trêmula de incerteza. Mas Carl não respondeu. Seu olhar estava fixo na estrada à frente, cada quilômetro percorrido, o afastando mais da realidade e o aproximando de seu plano nefasto. Enquanto isso, na casa, a mãe acordou com um pressentimento avassalador. Instintivamente foi verificar o quarto do menininho e, ao não encontrá-lo, seu coração disparou em pânico. — Ted! Ted, onde você está, meu amorzinho? Ted! Suas palavras se perderam no silêncio da residência, que agora parecia mais sombria. Ela correu para a garagem apenas para confirmar seus piores medos. O carro havia desaparecido. Em pânico, a mulher pegou o telefone e ligou para a polícia. — Por favor, meu marido levou meu filho. Eu não sei onde eles estão. — Hillary falava ao telefone com sua voz embargada pelas lágrimas. De volta à floresta, Carl estacionou o carro em uma clareira remota. Com brutalidade, arrancou Ted do carro, ignorando os protestos e o choro do menino. — Vamos dar um passeio, garoto! Disse ele com um sorriso sinistro nos lábios. Ted, agora completamente acordado, sentiu uma onda crescente de medo. Não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que algo muito errado podia estar prestes a acontecer. O pai segurou firmemente a mãozinha dele. Arrastando-o para dentro da floresta. Cada passo que davam aumentava a distância entre eles e o mundo conhecido, adentrando um lugar onde a escuridão reinava e os perigos ocultos aguardavam. Enquanto isso, Hillary em casa aguardava notícias, abraçando-se em desespero e orando pelo retorno seguro de seu filho. A polícia alertada começou a mobilizar uma busca, mas o tempo era um inimigo implacável e cada minuto perdido aumentava a angústia e o medo daquela pobre mãe. Na floresta, sob a luz tênue das estrelas, começava um jogo perigoso e incerto, onde a vida de um menininho inocente estava nas mãos de um homem atormentado pela loucura. Carl arrastava o pequeno Ted pela mão. Anda, filho, para de ter medo. Só vamos ver um lugar bem legal que o papai quer te mostrar, tá? O medo estava estampado no rosto do garotinho que tropeçava nas raízes e pedras num caminho sinuoso. A cada passo, a insegurança dele aumentava e não conseguia deixar de perguntar com a vozinha trêmula. Papai, para onde estamos indo? Por que nós estamos aqui? E por que a mamãe não veio junto com a gente ver esse lugar legal? O homem, consumido pelo ódio e pela irracionalidade de seu plano, apenas bufava em resposta, apertando mais forte a mão do filho. Sua mãe não veio porque é um passeio só de homens. Finalmente, chegaram a um ponto elevado, onde abaixo deles passavam os trilhos de um trem. A lua iluminava fracamente a cena, dando um ar ainda mais sombrio ao momento. Então, ele se virou para o menino e, com uma expressão distorcida pela raiva, disse Você não vai mais ser um problema na minha vida. Nem na da sua mãe. Antes que Ted pudesse entender o que estava acontecendo, o pai o empurrou para fora da borda, fazendo-o cair lá embaixo nos trilhos. Não era uma queda mortal, embora fosse cerca de 3 a 4 metros de altura, mas o suficiente para fazer o garotinho perder a consciência. O crápula, sem nenhum pingo de remorso, virou as costas e desapareceu na escuridão da floresta, deixando seu enteado para trás. Enquanto isso, Ted, ainda inconsciente, jazia nos trilhos frios e solitários. Após alguns minutos, quando começou a recuperar os sentidos, com a cabeça latejando de dor e confusão, abriu os olhinhos lentamente. O breu o envolvia e ele se sentia completamente perdido e assustado. Papai? Papai? Gritou o pobrezinho com sua voz ecoando na noite silenciosa. Nenhuma resposta veio. Apenas o som de sua própria voz assustada e o barulho distante de algo se aproximando. Foi então que ele ouviu um rugido poderoso e assustador. Seu coração disparou de medo. O coitadinho tentou se levantar, mas a dor e o medo o paralisaram. De repente, lá ao longe, o farol de um trem se aproximando iluminou a cena. O menino estava imobilizado no chão e quando olhou para trás, só aí viu a silhueta imensa de um urso perto dele. A criatura era gigantesca. Seu tamanho e presença dominava completamente o espaço. Socorro, papai! Socorro! Ele gritou apavorado. Ted olhando para o urso e para o trem que se aproximava rapidamente. Sentiu uma onda de pavor e desespero. Estava sozinho, ferido. E à mercê de forças que não podia controlar. E completamente paralisado. O urso, por sua vez, olhava para o menino com uma expressão que Ted não conseguia decifrar. Seria curiosidade? Compaixão? Ou simplesmente a natureza selvagem do animal avaliando a situação? Naquele momento de terror e incerteza, o garotinho previu o pior. Não tinha escapatória. Seria a morte iminente do trem em alta velocidade ou ser atacado pelo animal? O estridente som da buzina do trem quebrou a calmaria da noite, criando um clima de tensão e desespero. O motorista apavorado ao ver aquela criança no meio dos trilhos. Não podia fazer nada para parar o veículo. Ted, paralisado pelo medo, apenas observou os vagões se aproximarem rapidamente enquanto o urso gigantesco começou a correr em sua direção. Sem saber o que esperar, o pequenino fechou os olhos, aguardando o pior. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que o menino jamais poderia ter imaginado. Contrariando todas as expectativas, o urso, com um movimento suave, embora firme, agarrou a gola da camisa dele e o arrastou para fora dos trilhos. O trem passou a centímetros deles, com sua buzina ecoando na floresta como um aviso sombrio do perigo que acabaram de passar. Em seguida, para a surpresa de Ted, o urso começou a levá-lo floresta adentro, rumo ao seu habitat. Lá, o garotinho não sabia o que aconteceria com ele. Enquanto isso, na casa de Ted, a situação era caótica. Carl, ao retornar, encontrou a polícia esperando por ele. Hillary, em lágrimas, confrontou-o furiosamente. Onde está meu filho? O que você fez com ele? Gritava, desesperada. A polícia rapidamente deteve o homem maligno, que, em meio a uma crise de raiva, gritava. Você não vai me deixar! Eu não vou permitir! Aquele moleque nunca mais vai ser uma pedra no nosso sapato! Os agentes levaram o marido para a delegacia, enquanto a mãe, acompanhada pelos oficiais, tentava se recompor do choque. A casa, que já havia sido um lar de amor e segurança, tornou-se o cenário de um pesadelo. Mal sabiam eles o que o urso fez com o garoto. Assim que chegou à sua caverna, o animal se acomodou, criando um espaço seguro para o menininho. O envolveu como se tentasse protegê-lo. O pequenino, exausto e ainda em choque, encontrou refúgio no calor do corpo do urso e, incrivelmente, adormeceu. Ele, abraçando a gigantesca fera, dormia tranquilamente, alheio à agitação e ao perigo que havia enfrentado. Enquanto a noite se desenrolava, a polícia conseguiu arrancar a confissão do homem perturbado após uma intensa pressão dos investigadores. Carl, dominado pelo medo das consequências de seus atos, confessou que havia jogado Ted nos trilhos do trem. A revelação caiu como uma bomba sobre a pobre mãe que, desesperada, mal conseguia acreditar nas palavras que ouvia. Lágrimas inundavam seu rosto enquanto ela imaginava o pior para o seu pequeno filho. Meu menino, você matou meu filho. Eu vou acabar com a sua vida, seu cretino. Não, Deus. Não, Deus, por favor, não deixa. A mulher falava já sentindo a dor da perda de seu garotinho. Imediatamente, equipes de resgate e a polícia foram mobilizadas para o local indicado por Carl. Hilary, acompanhada por eles, chorava incessantemente, temendo pelo destino de Ted. Ao chegarem nos trilhos, eles encontraram partes da roupinha que o pequeno vestia, o que só fazia com que aquela mãe entrasse ainda mais em pânico. Só que, durante a busca, os agentes encontraram rastros de um urso que eles sabiam que tinha na região, o que só intensificou o medo e a ansiedade de todos, especialmente de Hilary, que desmaiou ao ouvir a notícia. Foram seguindo as pegadas e, ao chegarem perto da toca da fera, a equipe de resgate preparou-se para o pior, armados, com sedativos e prontos para enfrentar a criatura. Vamos, homens, cuidado! Eles entraram no covil do animal e, lá fora, outra equipe, com a mãe, estava com o rádio para saber tudo o que os homens viam. Achamos o urso, disseram. Tem um sapato aqui de criança. Hilary chorou, coitada. Os homens já estavam preparados para atirar os tranquilizantes quando viram algo. Uma cena que desafiava a lógica humana, algo impossível de acreditar. Ted dormindo serenamente ao lado do urso gigantesco. O garoto está aqui. A mãe, num impulso, saiu correndo em direção à caverna, mesmo sendo orientada a ficar. Ela precisava ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido com seu filho. Quando o urso percebeu a presença dos humanos, de forma surpreendentemente gentil, pegou Ted pela gola da camisa e o levou até eles. A mulher não podia acreditar no que via. O garotinho, depois de ser colocado no chão pelo urso, correu imediatamente para os braços de sua mãe, gritando. Mamãe! Mamãe! E imediatamente a criatura retornou calmamente para o mais fundo de sua caverna, desaparecendo na escuridão. Oh, meu Deus, meu filho, você está bem? Está machucado? Hilary ainda estava em choque. Não, mamãe. O senhor urso cuidou de mim. Até você vir me buscar. Falou o pequeno sorrindo. A história do resgate milagroso de Ted pelo urso rapidamente se espalhou, ganhando destaque em jornais e na mídia. A coragem e a bondade do animal tornaram-se um símbolo de esperança e milagre. E o menino ficou conhecido como o garoto salvo pelo urso. Com a fama repentina, Hilary e seu filho foram procurados para entrevistas e reportagens, o que lhes rendeu uma quantia significativa em dinheiro. Com esses recursos, ela decidiu começar uma nova vida longe das lembranças dolorosas daquele lugar. Então, os dois se mudaram para uma nova cidade, onde puderam reconstruir suas vidas em paz e segurança, longe do crápula doente de seu ex-marido. Carl, por outro lado, foi julgado e condenado por suas ações criminosas. A mulher e o menininho nunca mais tiveram de enfrentar a sombra ameaçadora dele em suas vidas. A história de Ted e do urso permaneceu como um conto de coragem e amor e um incrível ato de bondade de uma criatura selvagem. Hilary, agora mais do que nunca, agradecia todos os dias pelo milagre que salvou a vida dele e lhes deu uma segunda chance para recomeçar. Vizinha intrometida entra na casa de casal e descobre que o marido mantém a esposa presa em cativeiro. Quando ela chama a polícia, o que eles descobrem faz o coração de todos doer. No tranquilo cenário do bairro suburbano, a vida seguia seu curso, porém, nos bastidores da normalidade residia um mistério que cativava a atenção de Marta. Uma vizinha solitária perspicaz. Observadora por natureza, ela começou a notar algo incomum na casa ao lado. Lá morava um casal, mas algo estranho acontecia ali. E sempre que o marido Roberto se ausentava, era como se as sombras de inquietação pairassem, provocando uma intriga crescente em Marta. Mas que raios acontece lá dentro? Ela se questionava, sentada na varanda de sua residência, apenas olhando. Determinada a desvendar o enigma que se desenrolava naquele lugar, a mulher, como uma sombra silenciosa, aproveitou o momento em que viu o homem sair e se deslizou furtivamente para dentro da casa. A atmosfera lá era densa, um suspense no ar que fazia seu coração disparar conforme ela avançava pelos cômodos. Só que nada havia preparado seu coração para o que presenciaria quando chegasse ao quarto do casal no segundo andar. Marta se deparou com uma visão de horror que a fez recuar instintivamente. Meu Deus do céu! Lídia, a esposa de Roberto, estava presa e amarrada à cama. Seus pulsos exibiam hematomas sangrentos, testemunhas silenciosas das lutas desesperadas contra as amarras cruéis que a mantinham prisioneira. O desespero nos olhos de Lídia era notável, ecoando uma realidade inimaginável. A vizinha sentiu um aperto no peito ao ver a angústia daquela mulher, cuja boca estava amordaçada, silenciando seus gritos sufocados. Lídia, meu Deus, calma! Eu vou te ajudar! Com a respiração acelerada, Marta tentou soltar as amarras, mas estavam muito fortes, então não hesitou em pegar seu celular e discar para a polícia, clamando por ajuda. Por favor, venham rápido! Tem uma mulher amarrada aqui! Meu Deus! Como ele foi capaz! O som estridente das sirenes da viatura policial cortaram a serenidade da rua suburbana quando os oficiais chegaram ao local. Os vizinhos atraídos pelo furdúncio observavam curiosos enquanto os homens entravam na casa. A cena que se desenrolava dentro era digna de um pesadelo, deixando todos perplexos diante da terrível realidade. Mas o que aconteceu? Por que aquela mulher estava naquela situação? Mantida em cativeiro? Para isso, precisamos voltar alguns meses atrás, quando Marta, a nova moradora do bairro, não conseguia ignorar os mistérios que envolviam o casal na casa ao lado. Seu instinto curioso a impelia a desvendar o enigma que parecia se desdobrar nos cantos sombrios daquela residência. Apesar de ter se mudado para o bairro apenas há seis meses, a vizinha estava obcecada. Quando ela chegou, por exemplo, ao tentar se enturmar e se aproximar de Roberto e Lídia, a mulher preparou uma torta com um gesto amigável, bem coisa de vizinhos novos mesmo. E bateu a porta do casal, ansiosa para se apresentar. Porém, quando Roberto abriu, sua tentativa de cordialidade foi recebida com uma surpreendente frieza por parte dele. Olá, vizinho. Meu nome é Marta. Eu me mudei aqui para o lado de vocês. Só vim trazer essa torta de frango que eu mesma fiz. Eu ouvi dizer que sua esposa gosta muito e eu queria muito conhecer vocês. Disse ela toda animada. No entanto, como eu disse, ele foi grosso. Hum, ok. E pegou a torta apressadamente, mal agradeceu e informou que a esposa não estava disponível naquele momento. Ah, mas então podemos combinar um dia para vocês irem lá em casa? O que acham? Marta insistiu. Minha mulher não é muito de sair, não. Então, obrigado pela torta. Até. E fechou a porta na cara da vizinha sem mais nem menos. Uma atitude estranha que só serviu para aumentar ainda mais a desconfiança dela. A luz sempre acesa no quarto do segundo andar também se tornou um enigma persistente. Uma chama de curiosidade que alimentava a determinação da mulher em desvendar a verdade por trás daquelas cortinas fechadas. Cada tentativa que ela tinha em iniciar uma conversa sobre a esposa era recebida com respostas evasivas por parte de Roberto. Desculpas como ela não está se sentindo bem ou talvez na próxima vez ou então ela viajou eram oferecidas deixando Marta ainda mais intrigada. Isso porque não fazia sentido. Ela nunca via a mulher sair de casa nenhuma vez. O mistério aprofundou-se quando Marta notou uma mancha na janela do quarto do segundo andar. Ao se aproximar ela viu uma marca de mão suja de sangue um sinal perturbador que fez sua espinha gelar. Decidida a não ser mais uma mera espectadora ela intensificou suas observações tornando-se uma sombra persistente nos arredores da casa. Seu instinto curioso a levou a espiar pelas frestas das cortinas fechadas. As silhuetas que se moviam rapidamente dentro da residência eram indícios claros de algo sombrio acontecendo. A cada visita Marta testemunhava sinais de reclusão e desespero reforçando sua certeza de que algo estava profundamente errado naquele lugar aparentemente tranquilo. Momentos de silêncio incomum na residência aumentavam ainda mais a suspeita da vizinha. Murmúrios e suspiros abafados sussurros desesperados ecoavam. E tudo isso sugeria uma atmosfera estranha que arrepiava a mulher até os ossos. Portanto determinada a ajudar e incapaz de ignorar os sinais sombrios Marta decidiu que era hora de agir iria entrar na casa quando Roberto não estivesse lá. Num final de tarde aparentemente comum Marta sabia que o homem que era super enigmático fazia compras mais ou menos naquele horário. Ela observava de dentro de sua casa ele pegar as chaves do carro e sair trancando a porta. O marido de Lydia entrou no carro e foi realizar sua feira de mercado. Essa é a hora perfeita refletiu a vizinha com uma ideia inquietante sussurrando em sua mente indicando que era sua oportunidade para desvindar o que raios de segredos pairavam sobre a casa daquele casal. Como ela já tinha namorado um garoto na época da escola que não era lá uma das melhores companhias e que lhe ensinou a abrir fechaduras com um grampo de cabelo Marta conseguiu entrar na casa de Roberto com muita facilidade. Era por volta das 18h30. A mulher abriu a porta devagarinho impulsionada pela curiosidade e determinação e adentrou o local esperando o pior. Entretanto contra todas as suas expectativas ela encontrou uma residência surpreendentemente organizada e limpa com um aroma agradável de comida fresca pairando no ar. Hã? Marta foi andando e vendo cada detalhe daquele lugar que esperava ser sombrio e nebuloso quando na verdade era só uma casa normal com uma decoração até bonita. Tudo parecia estar no lugar. Só que antes que ela pudesse chegar à conclusão de que cometeu um erro a vizinha ouviu um som abafado vindo do quarto. Era como se fosse de quem não conseguia pronunciar as palavras por algum motivo a sensação de estranheza voltou e aumentou à medida que avançava pelas escadas murmurando consigo mesma Lídia você está em casa? Ao subir a luz emanando do quarto do segundo andar chamou sua atenção como um farol em meio à escuridão Marta entrou cautelosamente e foi aí que seu coração faltou parar A visão aterrorizante da esposa de Roberto amarrada à cama com os pulsos machucados revelavam as tentativas desesperadas dela de escapar do cativeiro A respiração da vizinha estava ofegante com a angústia da descoberta questionando em sua mente perplexa Meu Deus o que está acontecendo aqui? A mulher amarrada com lágrimas nos olhos lançou um olhar para ela com uma mistura de alívio e súplica Então agindo por instinto a vizinha removeu a mordaça de Lídia permitindo que as palavras sufocadas finalmente escapassem Me tire daqui por favor meu filho eu preciso eu preciso encontrar meu filho sussurrou ela entre soluços com as suas palavras carregadas de uma angústia indescritível O pânico se apoderou de Marta ao compreender a extensão da tragédia Não apenas Lídia estava sendo mantida prisioneira mas Roberto também havia sequestrado o próprio filho com as mãos trêmulas já que não conseguia desamarrar a esposa do sequestrador ela pegou seu telefone e discou freneticamente para a polícia Calma Lídia eles estão vindo te ajudar Suas palavras para os agentes saíram apressadas delineando a história aterradora que se desenrolava na casa ao lado da sua desencadeando uma resposta iminente das autoridades As sirenes da viatura policial cortaram a calmaria da rua suburbana ecoando o alerta de uma situação de emergência Os vizinhos curiosos se aglomeraram observando com olhos atentos enquanto os policiais adentravam a casa com armas parecendo que tinham pego um assassino procurado A tensão no ar era notável refletindo o choque e a perplexidade de uma comunidade que até então desconhecia as sombras que se escondiam por trás das paredes daquela casa aparentemente normal Com todo aquele furdunço começaram os murmúrios do lado de fora Meu Deus o que está acontecendo lá dentro Eles estão com armas Os moradores do bairro cochichavam Todos curiosos e apreensivos formaram uma plateia improvisada ao redor espiando pela janela e portas sussurrando perguntas sem respostas O que Roberto fez? E cadê a Lídia? Indagavam enquanto a atmosfera na rua se tornava densa de suspense e perplexidade As autoridades do lado de fora tentavam conter os curiosos mandando todos se afastarem Isso é uma investigação de sequestros meus senhores Por favor fiquem todos longe daqui Os presentes ali não acreditavam Não é possível sequestro Roberto não seria capaz disso? Seria? Eu nunca vi a mulher sair de casa mesmo então faz sentido Eles conversavam e faziam suposições cada um mais angustiado que o outro Enquanto isso alheio àquela situação lá vem Roberto com seu carrinho cheio de compras de mercado Quando ele viu aquela cena pensa na cena do caos policiais determinados e preparados para o desconhecido invadindo sua casa vizinhos espiando pelas cortinas observando com os olhos arregalados o desenrolar dos eventos O homem ficou apavorado estacionou o carro e saiu correndo em direção à casa ignorando tudo e todos principalmente as ameaças dos policiais e atirar nele caso ele tentasse chegar perto da esposa Lá no quarto do casal enquanto isso a tensão pairava no ar conforme a polícia com habilidade ameaçava soltar a mulher cujas amarras resistiam tenazmente Eles tiveram que cortar as algemas com um quebra-correntes e dava dó de ver os punhos dela todos machucados Só que quando a liberação aconteceu o inesperado se desencadeou O marido entrou gritando sendo seguido por policiais atrás dele com uma expressão contorcida de horror gritou freneticamente Não solta ela ela vai fugir Um clamor que deixou todos perplexos sem entender a razão por trás daquela afirmação desesperada e simplesmente do nada a esposa como se uma chama interior tivesse sido acesa tentou escapar Ela jogou objetos para os lados driblou os policiais com destreza pulou por cima da cama enquanto Marta observava completamente atônita A mulher gritava desesperadamente Meu filho eu tenho que achar meu filho O caos se instalou com móveis revirados gritos ecoando pelos cômodos e a polícia tentando conter a incontrolável fuga da mulher aparentemente alucinada Após uma série de manobras ousadas os agentes finalmente conseguiram alcançar Lídia Ela esperneava gritava enquanto os homens asseguravam com firmeza Marta confusa e assustada assistia a cena se desenrolar diante dela Afinal se essa mulher estava presa e a polícia já estava lá ela não deveria ficar tranquila pois agora eles resolveram a situação Pois já não prenderam Roberto por todo o mal que ele fez a ela e agora achariam seu filho Por que ela tentou fugir mesmo com a casa estando cheia de gente para ajudá-la Essas perguntas não paravam de rodar na cabeça da vizinha A mulher olhando confusa para o marido lançou a pergunta que pairava no ar Cadê ele amor? Cadê o Lohan? Roberto visivelmente abalado e já com lágrimas nos olhos ajoelhou-se perto dela lentamente Em meio a confusão e ao desespero ele disse as palavras mais dolorosas que um pai poderia proferir Ele está morto minha querida Nosso filho se foi não se lembra? As palavras ecoaram pela sala mergulhando todos em uma dor profunda e insondável O silêncio subsequente foi interrompido apenas pelos soluços de uma mãe despedaçada Senhor por favor pode nos explicar o que está acontecendo? Ordenou um policial Roberto tomou o fôlego e suas palavras começaram a sair meio vacilantes sob o peso da tragédia que carregava Nosso filho se chama Lohan Ele tinha apenas 16 anos quando quando tudo aconteceu Começou ele com a voz embargada pela dor O homem compartilhou a noite trágica em que o garoto contra as regras dos pais foi a uma festa escondido com amigos Naquele ambiente uma gangue estava comercializando substâncias ilícitas e mesmo sem estar efetivamente usando as mercadorias que eles davam o adolescente acabou envolvido quando uma outra gangue rival apareceu na festa e começou o tiroteio Ele disse pra gente que não iria na festa mas mesmo assim ele foi tudo por causa daqueles amigos errados Nosso filho foi tirado de nós brutalmente e os bandidos cretinos nunca foram pegos Continuou Roberto com um olhar vago como se revivesse a dor da perda a cada palavra proferida A tragédia daquela noite assombrou a família deixando um vazio insuperável A revelação explodiu na sala como uma bomba Explicando o comportamento perturbador da esposa ele falou que depois da morte de Lohan Lydia sempre tentava fugir da casa em busca do filho acreditando que ele ainda estava vivo em algum lugar A dor da perda transformou-se em uma obsessão pra ela enraizada na esperança irracional de reencontrar o filho perdido Minha esposa sucumbiu Ela vive se machucando Vive tentando sair de casa Teve vezes que eu achei ela vagando no meio da rua lá na estrada Isso aconteceu muito antes de Marta se mudar e começar a observar os dois Aliás a morte do menino era algo que quase ninguém do bairro sabia pois o casal morava em outra cidade na época Ambos se mudaram pra lá pra tentar novos ares e ver se recomeçavam a vida Mas Lydia simplesmente enlouqueceu e não aceitava a perda de Lohan Esses dias por exemplo ela deixou cair um copo e cortou a mão Isso explicava a mancha de uma mão ensanguentada que Marta tinha visto na janela O motivo do cativeiro revelou-se como uma tentativa desesperada de Roberto de proteger a esposa de si mesma Ele a mantinha presa não por maldade mas por amor e preocupação genuína O desespero nos olhos daquele marido mostrava a angústia de um pai que não apenas perdeu o filho mas também assistiu a decadência emocional de sua esposa A mulher ainda detida pelos policiais encarava o Roberto com um misto de incredulidade e desespero As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto a realidade se desenhava diante dela Meu filho morreu Lydia concluiu O choque da verdade misturava-se à dor da perda criando uma tempestade emocional que nenhum deles conseguia controlar Todos ali presentes tanto os policiais quanto a própria vizinha Marta choraram sentindo a dor daquela pobre família A história sombria da casa do casal tinha sido finalmente revelada mostrando que não tinha nada a ver com a que a vizinha havia concluído no início Se tratava de perda sofrimento e um amor distorcido que ninguém poderia ter imaginado O silêncio pesado pairava no ar interrompido apenas pelos soluços e lamentos testemunhando a complexidade das vidas entrelaçadas naquela comunidade aparentemente pacata Depois da revelação da trágica história de Lohan e a razão por trás do cativeiro tudo aquilo abriu feridas profundas mas também semearam sementes de compreensão e compaixão no pequeno bairro A polícia junto com Marta sentiu a necessidade de reparar o que estava quebrado Iniciou uma campanha para arrecadar fundos destinados à recuperação da esposa de Roberto A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade E a solidariedade floresceu em cada gesto de contribuição Os vizinhos que antes eram apenas espectadores perplexos uniram-se em apoio à família Comerciantes locais doaram mercadorias enquanto amigos e desconhecidos generosos contribuíram com dinheiro para a causa O intuito era pagar o tratamento em uma clínica de recuperação mental para Lídia Marta impulsionada pela necessidade de justiça e redenção liderou a campanha com dedicação e empenho E conseguiram Eles a internaram e Lídia começou o seu tratamento Durante o tratamento da mulher as doações continuaram a fluir permitindo que Roberto conseguisse cobrir os custos do acompanhamento profissional e do cuidado necessário A generosidade da comunidade transformou-se em um feixe de esperança para aquele pai atormentado pela tragédia E depois de mais ou menos um ano em que a esposa de Roberto havia se submetido a tratamentos e terapias as coisas foram melhorando O marido com gratidão nos olhos recebia a solidariedade que o ajudava a sustentar o peso emocional que carregava Finalmente o dia tão aguardado chegou Um ano após os eventos que abalaram aquelas vidas Lídia agora recuperada e curada voltou para casa O reencontro foi permeado por emoções intensas lágrimas de alívio e sorrisos de superação A casa que por tanto tempo foi palco de sofrimento silencioso tornou-se o cenário de uma nova chance para o casal Embora a dor da perda de Lohan jamais fosse esquecida a família encontrou um caminho para seguir em frente Os dias voltaram a ter cores e a residência foi iluminada pela esperança e pela superação Eles tiveram uma segunda chance que a vida lhes concedeu O bairro que testemunhou a transformação dolorosa e redentora daquela pequena família nunca esqueceu o papel crucial de Marta Sua intromissão inicial que revelou a triste realidade escondida tornou-se um catalisador para a renovação e a cura A vida prosseguiu e a bondade humana mais uma vez mostrou seu poder de redenção E se você gostou dessa história com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te surpreender também Então não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu gostei e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes Um beijo grande e até o próximo vídeo Um beijo grande